Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Horta no Sertão com Valme Nunes. Vou atualizar vocês aqui sobre o meu milho. Tenho aqui na chácara o terreno atrás da minha casa. Como é que ele está? Aí todo bonito. Umas espigas já praticamente aí já com caroço bom. Outras começando. Outras ainda não tem. Tem milho aqui de todo jeito aqui. Tem um menorzinho que foi a replanta que eu fiz. A primeira não nasceu muito bem. Eu fiz essa replanta aqui no meio. Tem esses menores aí. Está molhadinho aqui. Vocês estão vendo molhado aí? Porque eu estou dando uma aguadinha. Peguei as pessoas ali. Peguei desse lado aqui. As pessoas menores ontem. E hoje eu estou aguardando do outro lado ali. Dividido em duas redes. Que não dá para as pessoas aguardarem todo ele. Porque já estamos em cinco dias que deu uma chuvinha aqui. Apesar de que hoje está um pouco aí o céu inublado. Hoje amanheceu diferente. Agora ontem, antes de ontem, há três dias o sol era muito quente. Aí eu estou aproveitando aqui que ele já está chegando aqui no caroço. Estou jogando uma aguinha nele. Aí já tem esse milho aí. Já está praticamente bom já. Tem o milho aí de todo jeito. Milhinho menor. Esperando chuva. Tem o milhinho maior que já está praticamente seguro. Pode dar uma... Os locais melhor, outros mais fracos. Porque quando o menino arou aqui, arou ficou muito duro o chão. Eu plantei e não nasceu. Praticamente não nasceu por igual. Nasceu umas partes sim, outras não. Tem aí o vídeo dele no canal menorzinho mostrando aí a vocês. Esse milho aqui é um milho que nós chamamos aqui milho tardão. Milho fica bem grande. Aqui, o pé tem aí três metros de altura. Pode também dar uma espiga grande também, pessoal. Milho muito alto. Tem deles aí dando três metros de altura tranquilo. Feijãozinho está aqui. Eu plantei no meio. Está meio sombreado, mas já tem muita florzinha. Só na florada. Vai dar aí uns cozinhadinhos, se Deus quiser. Essa parte aqui é mais fraca. Mais pequenininha. Porque não pega água neles. É no final dos aspressores. Mas, graças a Deus. Vou fazer o milho aqui da pamonha aqui para comer cozinhado. E fazer silagem. Vamos ter aí bastante, se Deus quiser. Vai dar aí a palha. O intuito aqui foi fazer a palha para silagem. A gente anda aqui. Terreno é pequeno. As pessoas vim aqui, ó. Mas o milho é grande. Bate no milho e não dá para aguar tudo, não. Enquanto que as pessoas é baixo. Está aqui um metro de altura. Andar aqui por dentro. Está tudo igualzinho. Aquele velho ditado. Quem planta, colhe, né? Esse ano eu plantei. Teve uns dias ruins de inverno. Eu agoei. Fui fazendo um complemento com o aguando. E a chuva. E deu certo. Graças a Deus. O objetivo foi concluído aí. O objetivo era maior. É fazer a silagem. Para dar a paia aí. Para as bezerras, né? Bom aqui, ó. As picas aí. Praticamente boas de tirar. Mas aqui uns cinco dias. Aqui vão estar tudo de primeira. Eu falei para vocês. Aí tem pé aqui desse milho. Aqui é um milho. Aqui nós chamamos um milho tardão. Veio de Carnaíba, do meu irmão. Levou aqui. Carnaíba, uma cidade próxima à Serra Talhada. Ele plantou lá. Um colega dele deu a ele. Ele plantou há uns cinco anos atrás. E de lá para cá a gente vem segurando essa semente. Aí ele levou para o sítio Serra Pintada, na Paraíba. Na casa dos meus pais. E outro meu irmão lá. Tem a semente. E a gente vai plantando aqui. O cimento desse milho tardão. O milho que demora mais chegar. Também tem uma espiga grande também. E também dá muita palha. O objetivo maior aqui é da palha. Onde pegou mais uma terrinha melhor. Isso é sem adubo nenhum, pessoal. Sem adubo, sem veneno, sem nada. Só com a terra mesmo. Não coloquei nada neles aí. Para vocês verem aí. As espigas. Bom, graças a Deus. Só tenho que agradecer esse ano. Ano passado não plantei. Porque não acreditei no inverno. Esse ano mandei arar esse terreninho aqui. O menino passou os bois aqui. Arou a boi. Plantei e deu bom demais. Graças a Deus. Só não vou tirar bastante feijão. O feijão está aqui embaixo. Mas está sombreado. Porque eu plantei muito depois o feijão. Esse ano. Eu não ia plantar feijão. Porque ano passado plantei um pedacinho de feijão. E não deu. Deu uma doença. Aí esse ano eu achei que fosse dado novamente. Essa doença que as bargens ia ficando queimada. Queimavam as bargens do feijão. E não plantou. Mas esse ano parece que não vai dar ela não. Por aí eu já vi outras roças aí. Pessoal tirando aqui um feijãozinho aqui. Mesmo nesse bloqueamento nós estamos aqui de chacra. Tem alguma chacra aí que o pessoal plantou feijão. E deu a esse ano. Graças a Deus. Está bonito mesmo. Um arãozinho geral aí para vocês aqui em cima do morrinho que tem aqui no meio do terreno. Pois é pessoal. Um videozinho para atualizar vocês como está aqui o milho que eu plantei. Tem aí um vídeo aí no canal. Ele mais pequenininho. Estamos dando uma passada agora aí para mostrar como é que está. Já tem milho bom de colher. Tem milho mais pequeno. Tem milho na boneca. Milho aí de todo. De todo jeito aí. Isso aqui foi plantado depois. Olha como está bonito. Ele não nasceu por igual. E a gente fez aí um replantio que nós chamamos aqui. Então tudo bonito aí. Graças a Deus. Pessoal quem não for inscrito ainda no canal se inscreva para deixar para dar aquela força aí para o canal. Para cada vez a gente está aí levando conteúdo com melhor qualidade aí para vocês. Deixa aquele joinha. Que é muito bom aí para a gente para o canal. Vai até de graça e ajuda o canal. Deixa aquele joinha. Compartilhe se for possível. E não se esqueça de quem estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito ainda. Se inscreva no canal para dar aquela força. A gente aí do canal Horta no Sertão com Valme Nunes. É isso aí pessoal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí